Boa tarde, seja bem-vindo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas características em campo. Zagueiro atua mais por qual lado? Direito? Esquerdo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas atuações em campo. Boa tarde. Então, minhas características são jogador de boa recuperação, é bastante bola parada por cima, né? Gosto de tirar muitas bolas e chego muito para fazer os gols também. Espero estar chegando aí para o Havaí com bastante determinação, muita garra, força, vontade para ajudar. Leandro, que é a sua direita, como é que você encara esse desafio, oportunidade no Havaí? E a sua trajetória no Palmeiras, que a gente tem como a principal referência, né? Muitos jogos, como é que foi a sua passagem por lá? E como é que você está chegando, tecnicamente, fisicamente, aqui no Havaí? Então, tive boa oportunidade no Palmeiras. Me abriu as portas do Palmeiras e agora não estou conseguindo. Não tive oportunidade no final. E estou chegando no Havaí para ajudar o Havaí e me ajudar também. E com certeza fazer um belo campeonato brasileiro. Leandro, eu estava lendo, na imprensa de São Paulo, uma matéria sobre a sua vinda aqui para o Havaí, e você deu justamente essa declaração, dizendo que não estava vendo a possibilidade, de repente, de ser aproveitado nessa temporada para jogar, e você via isso realmente no Havaí com a proposta que foi te apresentada. Foi exatamente isso, ou somente isso que pesou para essa decisão, para você vir para o Havaí, ou alguma outra coisa também ajudou para você definir essa vinda para a Ressacada? Sim, com certeza. Eu não estava sendo aproveitado lá, mas conheci alguns companheiros que estão aqui. Falou muito bem do clube, a trajetória que o clube vem tendo. E a minha decisão foi essa também, de ter vindo para cá. Leandro, que tipo de responsabilidade, sabendo que o Havaí é um time que, claro, como todos que estão na Série B, desejam subir, que tipo de responsabilidade você se encarrega, você promete, você fala para a torcida com a sua presença no time? Então, é mais uma etapa na minha vida, e espero estar chegando para ajudar, com certeza, o clube vou ajudar, e a torcida pode ter certeza disso, e eu vou me entregar ao máximo para conseguir o objetivo que o clube quer. Leandro, você falou de entrega agora, a Série B é um campeonato muito disputado, com muita pegada, muito choque. Você está pronto para isso, para ir realmente para o choque na Série B? Estou, porque eu vim de time pequeno, não fiquei direto no time grande, e sei como que é a Série B, bastante pegado, e estou disposto a disputar a Série B com bastante determinação. O torcedor do Havaí é um pouco ressabiado com essa questão da zaga do Havaí há bastante tempo já. Você já tem conhecimento disso e sabe o que fazer para o torcedor do Havaí ter mais confiança no sistema defensivo do time? Sei, sei, tenho conhecimento da torcida, vem falando, mas os meninos que estão aí são garotos bons, vem acompanhando, e vou procurar pegar meu espaço aqui, e não largar, com certeza, mas eu vou saber trabalhar e ajudar os companheiros para a torcida não falar mal mais. Leandro, aqui atrás da câmera também, seja bem-vindo. A tua posição também é bem criticada, você defende o time, você tem que estar ali atrás, o Marquinhos acabou de falar sobre essa questão que o Havaí vem enfrentando. Para você também, a questão de experiência, se passou por outros times, te ajuda a voltar aqui, conseguir uma vaga de titular, a experiência de ter jogado em outros clubes, de ter mais idade, contribui para a tua posição? E se você tem alguém que você se espelha no futebol brasileiro? Não tenho muita dessa de idade, de experiência. Claro que vale um pouco, mas quem decide é o treinador, e aquele jogador que estiver melhor em treinamento, no físico, vai jogar. E eu espero ser esse cara. Você tem alguém que você se espelha no seu posição? Sim, sim, já falei isso antes, o Clebão, que jogou no Palmeiras, zagueiro. Você falou que chega, né, para contribuir com o Havaí, mas como está a sua condição física? Você teve uma lesão, eu acho, no início do ano, no final do ano passado, não foi isso? Como que você está agora? Está 100%? Fiquei um mês parado, tive uma lesão colateral no joelho, me recuperei bem. Agora, uma semana, uma semana e meia, para ficar 100% de condição. Até aproveitando esse gancho, você acha que para sexta-feira realmente vai ficar complicado já participar do jogo com o S? Então, vou treinar essa semana pesado, né, para tentar ao máximo conseguir estar disponível sexta-feira. Ô Leandro, muito se fala, né, com a participação do Palmeiras na Série B, que a competição esse ano serão 19 times para 3 vagas, porque uma é do Palmeiras. Mas pelo que a gente viu no transcorrer dessa temporada até agora, o Palmeiras não está deixando passar essa confiança realmente que vai brigar firme e uma vaga é dele. Você que está vindo de lá agora, você acredita que uma vaga é do Palmeiras ou não é tão simples assim? Também lá para o Verdão. Não, futebol é complicado, né, não pode se esperar e falar que já tem uma vaga certa. E esse campeonato brasileiro da Série B é bem corrido, bem disputado. Isso daí não tem lógica. Bom, eu não sei se você falou antes, mas a respeito, você falou que conhecia já pessoas aqui do clube, que você havia conversado. Quem são essas pessoas? Como é que foi essa conversa? O Alê, que chegou aqui tem pouco tempo também, e o Márcio Diogo. Aí eu conversei com eles, eles falaram bem no clube, falaram que poderiam vir, poderia vir de cabeça erguida. Música Música